Bora essa galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal, vamos deixando aquele like topado antes do vídeo Galera, vídeozinho noturno, eu não sei se vocês gostam né, deixa nos comentários aí Mas, para trazer conteúdo para vocês, não tem horário, beleza? Vou filmar esse projeto top, que os meninos vão montar hoje à noite, olha a hora Vai dar nove e meia e estou indo aí gravar esse projeto para vocês, vocês vão gostar, vocês vão gostar Porque eu sei que o pessoal daqui curte muito projeto de mala, projeto de som de mala, beleza? Então vamos deixando aquele like topado aí no início do vídeo, vídeozinho noturno, sabe? E a gente vai ter acompanhamento desse projeto montando agora, que eu vou filmar para vocês montando E fazendo o alinhamento, beleza? Então, tamo junto e vamos para o cocó, é cocó, é? Quero ver se você sobe aí, velho Eu não vou não, mas vamos ver se o carro sobe, né? Eu, topo... E aí? E aí? E o negócio que a gente vai fazer hoje, nesse escuridão, mão de homem, aí? Ah, velho, Maria, quase que não sobe Tu é todo Olha, o projeto vai ser de um polo Tirou, foi, velho, jogo de roda Oxe, o que aconteceu, hein? Chuva, buraco, pneu, quebrou Chuva, buraco, pneu, quebrou Mas vai ajeitar ou não? Vai, pô, vai botar Olha aqui, galera, projetozinho Oxe, vai usar essas baterias pequenininhas? Não, pô E é de quem essa bateria? Bateria nova, tem uma bateria de 100 na frente Ah, de 100 ali, né? Ah, estou vendo ali Estou ligado Olha aqui, ó, projetozinho Tu já tirou do outro isso aqui? Já tirei do outro Ah, porra, já está montado, macho Eu pensei que ia fazer tudo Olha, para quem conhece Deixa eu mostrar aqui, esse módulo aqui Deixa eu mostrar Olha, velho, acendenza, porra Esse módulo aqui Quem lembra do Uno Donzelo? Usava Duas 3K, eu acho Duas 3K, é N, um módulo desse aqui da Stetson Era bagaceira, ó Tem uma fonte ali, jogada Aqui É, essa fonte vai ser Essa fonte de 90 por enquanto Eu vou botar uma de 120 Ah, de 90, né? É, por enquanto Vou botar de 120 Só para tocar a semana De bola Nunca você fez esse projeto tem uns dois dias, né? É, dois dias Tem dois dias mesmo Quem está instalando esse rapaz aqui Grandão, altão Como é o nome? Como é o nome? Alisson É o Alisson Gonzo Gonzo? É, Gonzo Oxe Gonzo é foda Olha aqui, a caixa No caso, baitolão Tu só pintou a frente Foi, porque não pintou Eu vou encarpetar, pô Ah, vai jogar Para ficar batendo na mala Carpeto, né? Para ficar madeira com madeira Eu vou encarpetar ela E aí vou encarpetar essa aqui também, né? Aí Esse projeto aqui Que projeto é esse aqui? É Próprio da Rádio Que foi feito Da Rádio Power? Eu Espera aí Ele que fez eu comprar esse projeto aqui, hein? O cara garantiu Comprou o projeto Comprou o projeto E ele que fez Parabéns Poucos que eu vejo acontecer isso aí Boquinha só Boquinha só Olha aqui Rádio Power Grave Rádio Power Que é o Aqui é Aqui é a ferragem Que você mandou fazer agora É Que no caso vai desmontado Olha os Pinguelinho aqui, ó Rapaz, eu ia dar uma caçada Oi? Pinguelinho aí no vídeo Pinguelinho, vou Pinguelão Cava pinguelão Cava gordo assim, né? Um pinguelão, né? Isso aqui que você pediu Para me trazer Mas eu não tenho, né? Infelizmente Infelizmente eu não tenho Algumas coisas vão ficar para amanhã E aqui é a cereja do polo, né? Aqui é a GLTS Oi, gostei, ó Mesclou, né? Vai ficar Assim Rádio Power Rádio Essa aqui é a 7250 Que é o TI Grave da Rádio E essa aqui é a que eu Dei para ele aqui Fazendo o projeto Que é a Zirnik Aqui vai ter dor de cabeça, não Nem aqui Aqui falta comprar um reparo aqui Só de um Não deu tempo de comprar um só Não deu tempo, não, né? Vamos ligar para ele Para ele trazer a rede de moto Oxe Vamos ligar e vai Vem e vai trazer a maquineta Vai trazer a maquineta, né? Dois médios Olha, vocês vão gostar Quando ele montar aqui Que no caso Só puxar o fio Já está tudo pronto aqui, né? Deixa eu ver Ah já, porra Aqui, ó É só botar a bateria E tchau Parafusar os alfalantes E qual é o seu primeiro racha? Rapaz Se você fazer racha Rapaz Daqui, se queimar Os meus drives Não tem problema, não E o resto? O resto é problema seu Se fosse tudo isnei Que eu tenho, né? Reparo, né? Rádio não tem o reparo, não E Eros? Nem Eros também Pior que o meu TI Não é esse O meu TI é o outro E eu nem tenho também Do TI do estranho Se queimar, lascou Então vamos aí, né? Quando ele tiver mais avançado Eu volto a gravar Ó, já está no lugar Buracão Já está no lugar Daqui a pouco E aqui já está no lugar Daqui a pouco está tocando Ei, vai dar para tocar? Aqui? Bem alto Aqui não Bem alto, bem alto mesmo Não, está não, está não, né? Eu... Só por causa da hora, né? Não, tem que ser bem alto Pode ir bem alto Não, por causa da hora Não tem que ser bem alto Mas a primeira ali é mesmo A primeira tem ali é mesmo Hoje vai pela belichiar, vai, Gosto Não, vai ter que testar, né? Hoje pela belichiar, vai Passagem de som aí, ó Bem alta No caso, tu não vai furar não É, esse... Passar esse fio Vai passar pela frente, filho? Não fura não O cliente também O cliente... Esse bicho é Todo filho de agão Vai perder a litragemagem de bagulha Vai perder a litmagem, é? É Um pedacinho de fio, né? Ei, velho Qual é o repertório que você usa aqui Nesse carro aqui? Deixa eu ver aqui, né? Comprei no Paraguai Paraguai é foda, macho Tu é doido, é? É foda Vamos atualizar... Cadê o atualizado? Vamos pegar ali no carro atualizado Comigo é assim Olha Instalação já está pronta, tá? Mais uma pronta aí? Só ligar o... Agora aquele... Aquela fumaça saiu Foi do... Do pozinho que está na poeira do carro aqui Foi do pozinho, foi? É não, pô Saiu nada não Olha aí, ó Instalação Agora ficou filé Olha aí, já ligou? Qual, hein? Isso é um poste, pô Isso é um poste Agora Eu acho que ainda é menor Do que o celular do cara ali Olha o celular do cara Olha Está saindo lá da pé Quem tem alta é ela Quem tem alta é ela A coragem Você ligar nessa extensão Mais reemendada que tudo Mas ligou, né? Olha aí Está nada descarregado E eu que nem mostrou Está não Está tudo não É, está 40 amperes Está muito não A bateria aí Então está boa, né? Você disse que está Quanto tempo parado aí? Olha lá Desde quando comprou Ela não está correndo, né, velho? Ela está fora de ela ali Esse bicho é engraçado Você, né, velho? Se queimar alguma coisa E a galera rir Depois eu fico puto com a galera E o patrocínio? Patrocínio? Aqui, aqui, vem aqui Patrocínio? Cadê? Cadê o patrocínio? Deixa a porta, deixa a porta O que é? Não, o patrocínio O patrocínio é só se queimar Esses dois Repara aqui O resto Eu não tenho não Mas você tem que botar tudo em snake, hein? Tudo em snake, é Aí é Para poder ajudar Olha, bicho Eu trabalho com os caras lá da snake Aí o cara Você quer que eu conceda Errado de pau, hein? Aí é foda Eu posso ajudar assim Falar, ó galera Alguém tem a pena dele Tem a pena dele Para poder ajudar Banco de couro, hein? O pola aqui Esse pola aqui Olha lá no YouTube Como é que faz Tá vendo? É Posso arrombar Queimou, viada Olha, fumação Queimou, viada Queimou Saiu da boca do cão aí Da boca do cão foi Aí você me quebra Eita, mas até agora Fumação não é não Acho que vai dar certo Epa Opa Epa, viada Tem que ser na hora Essa madeirinha aí Vai ficar A madeira do médio em cima O médio vai ficar em cima, né? As madeiras dos médios, né? O médio, porra Dois médio É a caixa de médio Pronto E a bateria dele Não tá tão ruim não, ó Tá dois amperes ali Daqui a pouco já pode dar o cacete mesmo Ele já é onze horas, né? Na noite, né? Tem que botar na porta ali Virado para o plato É? É Daí, negócio Se nos... Eita caixa É uma gada, hein? Isso foi um pedro, velho O pente do cranco, velho É o avião da Fábio aí, ó Opa 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 Bota a sua palheta ali Na flauta Na hora da transmissão Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha isso, macho Mesmo, ué Show de bola Prender aqui, ó Acabou-se Olha aí, ó Pronto, aí vai botar os negócios de ferro agora Isso aqui Isso aqui que eu não sei nem com boba é Isso aqui, ó Vocês viram já isso aqui Pronto? Não supondo, tá correndo Passa a passa Para copiar, né? Copia, vagabundo É assim que fala? É Olha aí, ó Aqui não tem pena, não Do carro, não Pronto, aí, ó Suportezinho aqui E tchau Ei, velho O médio ficou forte Só uma pega, hum Gostei Esse coxinho, imagina como Olha aí, ó No buraquinho É, não, não É aqui, ó Tem uma baitolagem aqui, ó Pronto Agora sim, olha aí, ó Tá amadendo na turma Não foi não, velho Um encaixezinho top, vamos, ó Aí os perus, né Para ajudar na hora Tem que ter os perus Os perus são os amigos Tem que ter os perus, pô Na hora da cana Para não cair no para-choque Arrombar o resto Olha aí Oxa, até eu vou Para curtir esse som aqui Agora aqui ficou Numa apelação da pé Bem de ouvido mesmo Um caba baixinho Igual esse aqui, ó Ficou massa Massa de verdade Tu é doido E o filho da pé do gordo Sai e deixou a gente aqui Vou embora Sem despedir dele Manda uma hora para ele dizer Que caiu, quebrou, queimou Para ele ficar doido Olha A tampa Rapaz, ficou bom, meu irmão A fontezinha ali Que ele disse que vai botar outra E não vai ter o espaço De outra bateria Atrás da fonte, né E a foto pode ficar em qualquer canto Aqui, ó Ficou massa, velho Show de bola Show de bola Olha aí, ó Olha aí, ó Ficou massa, velho Olha, galera Os cabos aqui Carnaval Ano passado Foi retrasado 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 Estava comigo aí Esse daqui é Novato É bonitão Esse cara Leva um sorrisinho, né Obrigado Um pedião aqui da rede Não sei nem quem é Estou fazendo isso Se quiser, eu que eu censure Você é o censuro, ó É o cara que fez a instalação Fez as caixas Faz tudo Foi a burra toda aqui do som aí, ó E os meninos aí, né O peru do Do marinho aqui, ó É não É não? Fora Olha aí O projeto ficou massa Amanhã a gente filma ele Fazendo a regulagem Tocando com força, né Mas já está tocando aqui, né Show de bola Olha o reputado da velha Show, foi